O liturgia da palavra Todo um exército e nele o ser humano É a criação divina, o alfa, e tem um único objeto O ômega, a finalização de tudo e de todos No amor que ele teve Apoiamos a palavra de nossos corações Leitura da profecia de Daniel Continuei insistindo na visão noturna E eis que entre as nuvens do céu Vinha um como filho de homem Aproximando-se do ancião de muitos dias E foi conduzido à sua presença Foram lhe dados poder, glória e realeza E todos os povos, nações e línguas o serviam Seu poder é um poder eterno Que não lhe será tirado E seu rei, um rei que não se dissolverá Palavra do Senhor Graças a Deus Deus é rei e se investiu de majestade Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Deus é rei e se investiu de majestade Glória ao Senhor 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 Deus é rei e se investiu de majestade Revestiu-se de poder e de esplendor Deus é rei e se investiu de majestade Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Pois firmastes o universo inapalável Pois firmastes vosso trono desde a origem Desde sempre Desde sempre, oh Senhor Desde sempre, oh Senhor Vos existis Desde sempre, oh Senhor Deus é rei e se investiu de majestade Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Verdadeiros são os vossos testemunhos Refuge a santidade em vossa casa Pelos séculos dos séculos, Senhor Deus é rei e se investiu de majestade Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Deus é rei e se investiu de majestade Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Leitura do livro do Apocalipse Jesus Cristo é testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um só reino. Sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olha aí, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão. Também aqueles que o traspassaram, todas as triples da terra, baterão no peito por causa dEle. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que veio. O Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O reino proposto por Jesus não se confunde com o modelo do reino que a sociedade propõe. A promessa, o fã do refluxo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Recha no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a nós, Senhor Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim O que fizeste? Jesus respondeu O meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Os meus guardas lutariam Para que eu não fosse entregue aos judeus Mas o meu reino não é deste mundo Pilatos disse a Jesus Então tu és rei? Jesus respondeu Tu dizes Eu sou rei Eu nasci e vim ao mundo para isto Para dar testemunho da verdade Todo aquele que é da verdade Escuta a minha voz Palavra da salvação Glória a nós, Senhor Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Nós vamos marcar Com o olho do batismo essas crianças que serão batizadas ungido assim como Cristo, ungido profeta, sacerdote e rei, essas crianças serão ungidas também para ser livre de todos os mares e perigos e possam eles crescendo encontrar amigo na palavra do Senhor se fortalecido por ele Música Amadas irmãs e irmãs chegamos ao final de mais um ano do ano de hoje para a igreja o ano se encerra hoje para o calendário civil se encerra dia 31 de dezembro a meia noite mas para a igreja o ano já se encerra hoje hoje é o último domingo no tempo comum do ano B na liturgia iniciando o próximo domingo o tempo do advento e o ano C na liturgia então é final de ano hoje é dia de festa de comemoração por isso que se celebra hoje na igreja o dia de Cristo Rei para nos lembrar justamente que o Senhor Jesus Ele é o Rei do Universo todo o Universo é governado por Ele Cristo Rei do Universo Ele é o Alfa e o Ômega o princípio e o fim pois todas as coisas estão voltadas para Ele porque tudo foi criado por meio de Cristo por meio de Jesus para Ele toda a criação foi voltada foi criada voltada para Jesus todos nós somos imagem e semelhança do Deus Pai por meio do Seu Filho quando Deus criou a humanidade criou a Leandro para o Seu Filho pois somos sua imagem e semelhança então celebrar essa festa de Cristo Rei é reconhecer que Jesus tem o Senhorinho sobre nós nós merecemos ao Seu Reino e o Reino de Deus é diferente do Reino do mundo por isso quando se fala Cristo Rei a gente vir logo em mente a figura do Reino do Poderoso daquele que manda daquele que governa às vezes com mão de ferro o poder então precisamos compreender que o poder todo o poder nos é dado por meio de Jesus é Ele o Senhor do Universo Rei do Universo essa é a celebração de hoje nenhum poder foi dado se o Pai não conceder de Jesus então todos os poderes nos vem de Deus nos vem de Jesus Cristo Ele que é o Senhor Rei do Universo nós escutamos no Evangelho de hoje amados irmãos e irmãs uma interrogação entre Pilatos e Jesus questionando se Jesus era Rei ou não e Jesus diz tu dizes eu sou Rei mas o meu reino não é deste mundo de Jesus então nós podemos já compreender aqui que o reino de Jesus não é deste mundo quem quiser viver no reino de Deus precisa se converter precisa mudar de vida nós escutamos durante os domingos passados os Evangelhos que nos falavam do reino de Deus o reino de Deus é como grande mostarda o reino de Deus é para os pequenos aqueles que dão tudo como a viúva que deu as moedas que tinha como deu o punhado de farinha o reino de Deus é para aqueles que vivem a pobreza a humildade o serviço o perdão as bem-aventuranças como nós ouvimos nesses domingos de passada bem-aventurados os pobres porque deles é o reino dos céus então é um reino diferente